E essa história aí, da menina e a mãe dela que estão morando no McDonald's, já faz três meses, elas não são mendiga, não são mendiga, tá? Elas têm malas lá, elas estão bem cuidadas, só que elas moram no McDonald's, olha que negócio louco, né, cara? Vamos tentar entender esse negócio aqui? Olha aí, ó, é uma matéria aqui da CBN. Mulheres moram há três meses em McDonald's do Leblon, entenda a história. Mãe e filha passam o dia na loja, onde fazem todas as refeições, então elas ficam comendo só McDonald's o dia inteiro, pelo jeito, né? Dormem na calçada? Mano, como é que dormem na calçada, rapaz? Após as portas serem fechadas, elas recusam a ajuda de moradores, de autoridades, já foram a tentar ajudar elas e elas não querem. E a CBN acompanhou aí, nas últimas semanas, a rotina delas pra tentar entender. Se marcar vai sair até um documentário delas aí, eu não duvido nada, não duvido nada. A parte de dormir na calçada, mano, o Mac lá fecha às cinco horas da manhã e abre às dez, entendeu? Então, elas têm esse período aí das cinco da manhã às dez que elas ficam na rua. Então, assim, vocês vejam que elas têm dinheiro, tá, galera? Porque quem não tá entendendo nada, elas têm dinheiro aqui. Vocês vão entender aqui no decorrer do vídeo, mas parece que elas estão querendo... Elas querem achar um aluguel barato, é isso, né, namorando? Isso. Elas falam que pra morar no Mac ali é em torno de R$3.500 por mês. Porra, dá pra comer Mac todo dia, é isso? É tipo isso. Essas meninas vão engordar, hein, velho? Duas mulheres estão morando no McDonald's do Leblon, na zona sul do Rio, bairro com um dos metros quadrados mais caros do país. E tem essa também, elas escolheram um lugar bom pra ficar, tá? A rotina se repete todos os dias há quase três meses. Acompanhadas de ao menos cinco malas grandes, elas dormem sentadas na calçada, esperam a loja abrir e passam o dia na lanchonete. As refeições são feitas no próprio local. A loja da rede de fast food tá localizada na esquina da... Ah, que f*** também, nunca quero saber onde é que tá aí. Tá lá no Leblon, lá a loja. Os vizinhos do McDonald's contam que vem as mulheres todos os dias, chama a atenção que elas têm celulares, elas têm roupas limpas, carregam ao menos cinco malas em bom estado e possuem dinheiro pra pagar o que consome dentro das lojas, tá? Aí você deve estar se perguntando aí, os caras não vão lá roubar elas? Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Não, porque tem segurança lá e tudo, tá? Então elas estão de boa lá até. Há três meses, todos os dias, um empresário que mora na região observa a janela do seu apartamento, a dupla sentada na frente da lanchonete, esperando os funcionários abrirem as portas. Quando o Mac fecha, elas ficam sentadas do lado de fora, não se afastam, quando abre de manhã, elas entram e pegam sempre a mesa perto da porta. Muito triste, morar em uma lanchonete é uma situação insustentável. Tá, beleza, aí tá falando que elas não aceitam ajuda de ninguém e tal, então assim, é algo que parece, né, eu acho que elas estão até meio que confortáveis com a situação, eu diria. Bom, a gente separou alguns cortes aqui, né, porque a menina, né, Murilo, é a Suzy, é isso? Não, a Suzy é a mãe, né, a Bruna, né? A Suzy é a mãe, é. É a Suzy e a Bruna. A Bruna, ela foi num podcast, cara, pra você ver, ó. Então assim, eu não duvido que tenha um pouquinho de marketing nessa jogada, ela vai virar influenciadora, né? E ela contou algumas coisas no podcast, a gente vai ver aqui, tá? Foi no podcast Fala Guerreiro, né, que é de policial. Vem cá, mas conta um pouquinho então da tua história. Bruna, da onde você veio, quando você nasceu, como é que foi, até você chegar no Rio de Janeiro? Não, eu só tinha, é um dos poucos fatos ali que eles botaram, é verdade, eu sou de Porto Alegre, tem 31 anos e a gente já conhecia o Rio de Janeiro, então quando a gente decidiu se mudar pro Rio, não era uma coisa diferente, a gente já conhecia a cidade, tive muito, né? Então a gente decidiu e eu já tinha mais ou menos um planejamento de carreira, de estudo. Então a gente foi ficando, foi ficando, aí... Parece que fala meio lento, né? Meio brisada, parece, mano. É, a vida acontece, né? Aí você começa a namorar, aí tem o namorado, tem o estudo, tem... Começa um trabalho, aí depois começa a focar em carreira. Você já tá no Rio, você já tá no Rio. Mas lá no sul, você fez faculdade? Não, não, não fiz. O que você trabalhava lá no sul? Eu queria já fazer aqui. Mas você trabalhava com o que? Então lá eu era professora de inglês. Professora de inglês? Particular, é. Porque eu me formei muito cedo no colégio. Professora de inglês, né? Eu tinha 16 anos. A mina fala inglês, então, é isso? E aí a única coisa que eu sabia fazer era inglês, e a minha rotina era muito extrema no colégio que eu estudei. A gente falava que era tipo exército, né? A gente vai sair do exército, vai fazer o quê? Aí eu disse, não, vou dar aula de inglês. E aí deu certo. E aí eu continuei, continuei dando aula. Quando eu vim para o Rio, eu continuei dando aula de inglês, particular. Aí aqui, falando um pouquinho, então, sobre como ela foi parar, né? Qual que é a situação, o que aconteceu para ela ir parar no McDonald's e começar a morar lá, né? Então como que isso foi acontecer? Como que o sonho de morar no Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, começou a se tornar um pesadelo? Como é que isso começou a se tornar um pesadelo, virar uma bola de neve de problema? Olha, eu vou te falar que eu penso que problema todo mundo tem, né? Nossa, que enrolado, hein? Que nessa situação que está acontecendo, eu via como uma situação, não como um problema. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Eu acho que existe... Sempre quando alguma coisa acontece a mim, eu penso que tem coisa mais grave. Tem alguém, nesse momento, passando alguma coisa mais grave do que eu. Então... E eu também não vejo como um pesadelo, porque eu sempre trabalhei. Até então eu estava trabalhando, eu decidi me afastar do trabalho. E era só questão de arranjar um kitnet, um apartamento de um quarto. Era uma coisa simples para mim. Até... E um jornalista lá dizendo que ia fazer uma matéria com a gente. E a gente disse que não, não autorizava. Mas eu falei para ela e para o pessoal lá, não, ele vai fazer. Mesmo não autorizando, ele vai. Ele vai dar na cara dele que ele vai. Basicamente falou, ah, estava trabalhando, e saí do trabalho. E aí? E aí fui morar no MEC? Tipo assim, fui parar no MEC, tá ligado? Foi despejada de certo de onde mora e foi parar lá. Quanto tempo você já estava lá até chamar a atenção da imprensa? Não, então, não é aquele tempo que falam. É um mês. No máximo um mês, uma semana fez. Estão falando três meses. Então, os caras estão mentindo louco, é isso? Para dar... A matéria fala três meses. Para ficar mais sensacionalista, né? É isso, né? Três meses. Não, não tem nem como. Até porque eu estava trabalhando, estava em outro lugar. Então, assim, impossível. Isso aí é fora da realidade a mentira que fizemos. Cara, mas que fosse uma semana, né? Você vê uma menina assim, que ela é insuruída, ela trabalhava, né? Que fosse uma semana ela morando lá já. Fala inglês. Fala inglês. Aí ia ser um negócio meio surreal da gente entender, né? Agora a questão da higienização lá, né? Como é que a higienização, ela toma banho lá, caga lá no MEC lá? Como é que é esse rolê aí, será? Para se manter ali, onde vocês fazem suas higienes pessoais, como é que vocês se mantêm ali? Você está trabalhando? Tua mãe está trabalhando? Não, então, tem o meu pai que sempre ajudou financeiramente. Indiferente de qualquer coisa, ele sempre ajudou. E tem do meu trabalho que eu sempre guardei dinheiro também, que agora eu estou afastada. Eu pedi para me afastar por conta da situação, que eu acho que não ia... Eu cheguei a trabalhar estando ali, mas não dava certo, era cansativo, né? Pedir para me afastar e, não, questão de banho, essas coisas... Outra coisa, estou atrasada, né, gente? Cara, todo estrangeiro, indiferente de onde eles são, eles pagam hostel, flat, hotel para tomar banho. Tem uns shoppings, às vezes, que disponibilizam também. Tem, às vezes, no mundo, alguns aeroportos que tem também. Você paga, toma banho... Mas é aqui no Brasil isso rola? Entendeu, tem no hostel, hostel, hotel, flats, eles disponibilizam. Aí depende de cada um, a pessoa só tem que pesquisar, né? E rola isso. Já tomou banho de pia, na pia? Não, não tive oportunidade. Eu acho que uma realidade fala assim, não, que elas lavam o cabelo no lavabo do shopping, tomam banho albergado... Não. Os caras mexem o louco também. Ultimamente, mais tomando banho na casa de uma amiga também, porque eu tenho amizades ao redor, né? Então, eu tomo banho na casa da amiga, melhor do que ficar pagando também. Mas é o pessoal... Mas será a sua mãe também para tomar banho, né? Ela também, ela vai na casa da nossa amiga. Minha amiga ou na amiga dela. Por que ela não mora na casa da amiga, então? Ah, se ela vai lá para tomar banho, tipo assim, a amiga não arruma um colchãozinho para dormir lá, velho? Vai deixar... Que amiga... Que porra de amiga é essa, velho? Caralho, velho. Dorme aqui com o cachorro aqui dentro de casa aqui, mas não fica dormindo na rua, porra. E vem cá, e essa história que saiu no jornal, que vocês estavam ali porque vocês queriam arrumar um apartamento para morar no Leblon por 1.200 reais. 1.200 reais é só aluguel ou aluguel, condomínio e... Não, eu tinha pensado que alôs, gás, vai ficaria tudo integrado, net, junto, né? O valor total, claro, né? Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda, as pessoas, raciocínio lógico, né? As pessoas não têm, cara. Você está vendo ali uma situação, né? Aí a pessoa chega assim, está acontecendo alguma coisa? O que você acha? Está acontecendo alguma coisa? Se a pessoa vai querer te falar ou não se está acontecendo, é outra história. Agora, está acontecendo. Então, assim, as pessoas não têm. Às vezes, elas... Não sei o que acontece, porque elas limitaram. E aí, sim, é 1.200 com tudo incluído. Era o que eu queria. Embora tem. Não tudo incluído, claro. Nem lá é incluído. Mas na Cruzada tem aluguel por 1.200. Então, é relativo. Ué, ela quer um aluguel nesse preço. Se ela tem que ir para outro lugar, mano. Vai querer lá no Leblon. É tipo querer um aluguel nesse preço em São Paulo, velho. Você vai achar um cativeiro para você morar. Fala, pessoal. Estou morando há alguns dias, algumas semanas, na verdade, aqui nesse sótão. Eu já vi no Instagram delas ali, parada de pics e tal. Então, a galera vai começar agora a mandar dinheiro para elas, porque essas paradas estão viralizando, né? Matéria saindo, CBN, a gente comentando aqui, né? Então, porra, dinheiro elas vão conseguir agora, com certeza. Eu arrisco dizer que vai ser cotado para a fazenda, hein? Será? Agora que é a situação do MEC. O MEC deixa lá, se incomodou com a situação. O McDonald's, a empresa McDonald's, se incomodou com isso. Os funcionários, gerentes do McDonald's se incomodaram com isso no início. E se incomodaram, como é que isso foi resolvido? Nunca incomodou. Nunca incomodou. Incomodou, assim, fofoca. Porque a gente escutava, eles escutavam, a gente ficava. Por que que eles estão, eles mesmos falavam, por que que eles estão se metendo na vida de vocês? Por que que eles querem se meter nisso? As pessoas não têm nada a ver com isso. Isso é a decisão de vocês. Você é seu cliente, vocês consomem. Vocês estão se sentindo bem aqui com a gente, se sentem seguras aqui com a gente também. Então, vocês podem ficar aqui. Por que que estão se metendo tanto? A gente mais comentava entre nós sobre isso. Porque a gente achava meio ridículo, né? Mas nunca incomodou eles, de fato. Cara, mas é um pouco óbvio que a galera vai comentar, né? Uma situação extremamente incomum. E outra também que agora, com o Instagram, né? Vai virar uma pessoa pública. Uma influencer, que até eu diria aqui. É o Instagram dela aqui, ó. 2.400 pessoas. Eu não duvido nada que depois desse vídeo vai aumentar mais ainda. E vai continuar aumentando, entendeu? A galera vai comentar mesmo. Vai querer saber o que tá acontecendo. Ela vai ganhar dinheiro pra caralho. E é isso. É o ciclo da internet, né? Aqui, ó. Se você quiser, acho que vira, Murilo. Vê. Seria mais por tu ser meio engraçado, né? Agora, polícia, é isso? Ah, foda. Aqui num outro corte, ela falou que ela gosta de namorar polícia também. Ah, quem quer saber também. O entrevistador, ele é policial. E é policial civil. É, aí ele meteu essa daí pra... Pra saber, é. Ela namorou três quatro policiais civil também. É, daí o cara, então, devia... Né? Ela é bonitinha e tal. Dá uma chavecada ali. Olha aqui o Instagram dela aqui, ó. Instagram. Olha aí, só pra você ver, ó. Esse daqui, você diria... Você levaria essa mendiguinha pra sua casa? Comenta aqui nos comentários. Você daria um teto pra essa pobre sem teto? Gado demais! Tinha muita fotinha dela ali, aqui, ó. Tomando cafezinho em lugar, assim, caro. Esses negócios. Mas isso antes, tá, galera? Antes, de certo, ela tava trampando, né? Aí ela ia pros lugares aqui, ó. Negócio da... Aqui da Chanel, né? Ou não, né? Ou não tava trampando, né? Tem gente que falava... Tem matéria aí... Que falava que ela só ia pra loja... Que ela só ia pra loja pra meter o louco. Será? Pra tirar foto, experimentar roupa e comer as cortesias que a loja oferecia, né? Imagina, cara. Que loucura isso, né? Sei lá. Bom, isso aí é boatos, né? São boatos aí. Aqui ainda fala um pouquinho de por que o Mac não expulsa elas e basicamente não expulsa porque elas não tão causando nenhum prejuízo ao estabelecimento. Então o Mac meio que não pode expulsar. E sem contar que agora virou marketing, tá? Então muita gente agora vai comer nesse Mac aqui pra poder ver as meninas aí, certeza, né? Bom, é isso, cara. Que loucura, não, velho? Que loucura. Comenta aí o que você achou dessa maluquice aí. Comenta aí se você gostou também desse estilo de vídeo aí de vez em quando que a gente pode trazer aqui pra vocês aqui comentando mais sobre o assunto, né? Um pouco mais espojado, eu diria. E é isso. Beleza? Partiu, então? Partiu. Falou, então, galera. Não tem vídeo todos os dias no canal. Até o próximo. Tchau. Tchau.